Alô galera do youtube que fala, eu sou o Ramiro, vou ensinar que você pode ativar o modo desenvolvedor do J5 Prime, você vai lá em configurações aqui em cima, você vai lá na última opção lá embaixo, sobre o telefone, dá um clique nele, vai aqui em informações do software, vai dar um clique nele, vai dar cinco cliques no número de compilação, dá um cinco cliques aqui ó, vai pedir assim ó, o modo desenvolvedor ativado, se você for lá já tá habilitado, tá lá ó, você pode modificar o que você quiser aqui ó, agora para desabilitar é muito simples, você vem aqui ó, e clica desativar, pronto, já sumiu, agora se você quiser habilitar novo, faz o mesmo procedimento aí ó, faz o mesmo procedimento ó, informação de software, na compilação, vai clicar de novo lá, aí ativa novamente lá, aperta assim de novo, pronto, tá ativado, pronto. Moda de opção de desenvolvedor ativado, pronto, tá aí. Compartilha com meu dislike, comenta o vídeo se for, deixa o like aí, adeus e tchau. Até a próxima.